OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa ON Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. LIVRO 6 BISHMAPARVA SEGUNDO DIA DE BATALHA CAPÍTULO 51 TROPAS PRONTAS PARA A BATALHA Sanjaya disse, observando a formação de batalha poderosa e terrível chamada Krausha formada pelo filho de Pandu de energia infinita, teu filho, se aproximando do preceptor, e de Kripa, e de Sália, ó o senhor, e do filho de Somadata, e de Vikarna, e de Asvatamã também, e de todos os seus irmãos, também encabeçados. E de outros heróis imensuráveis, reunidos lá para a batalha, disse essas palavras oportunas, alegrando eles todos, armados com vários tipos de armas, vocês todos conhecem o sentido das escrituras. Ó o poderosos guerreiros em carros, cada um de vocês é sozinho capaz de matar em batalha os filhos de Pandu com suas tropas. Quanto mais então, quando vocês estão reunidos. Nossa hoste, portanto, que é protegida por Bhishma, é imensurável, enquanto aquela hoste deles, que é protegida por Bhima, é imensurável. Que os Sanstanas, os Surazenas, os Venicas, os Kukuras, os Rechacas, os Tricartas, os Madrakas, os Yavanas, com Satrujaias, e do Sazana, e aquele herói excelente Vikarna, Inanda e o Panandaka, e Chitrazena, junto com os Manibadrakas, protejam Bhishma com suas respectivas tropas. Então Bhishma e Drona e teus filhos, ó o majestade, formaram uma ordem de batalha poderosa para resistir aquela dos Partas. E Bhishma, cercado por um grande corpo de tropas, avançou, liderando um exército imenso, como o próprio chefe dos Celestiais. E aquele arqueiro poderoso, o filho de Baradivaja, dotado de grande energia, seguiu com os Kuntalas, os Dasarnas, e os Magadas, ó o rei, e com os Vidarbas, os Melacas, os Karnas, e os Pravaranas também. E os Gandaras, os Sindos Alviras, os Civis e os Vasates com todos os seus combatentes também, seguiram Bhishma, aquele ornamento de batalha, e Sakune com todas as suas tropas protegia o filho de Baradivaja. E então o rei Duryodhana, junto com todos os seus irmãos, com os Asvalacas, os Vikarnas, os Vamanas, os Kuzalas, os Daradas, os Vricas, como também os Kshudrakas e os Malavas avançou alegremente contra a Oste Pandava. E Boris Ravas, e Sala, e Sália, e Bagadatta, ó o majestade, e Vinda e Anuvinda de Avante, protegiam o flanco esquerdo. E Somadatta, e Susarma, e Sudechina, o soberano dos Canvojas e Sataios, Esrutaios, estavam no flanco direito. E as Vataman, e Kripa, e Krita Varman da linhagem de Satvata, com uma divisão muito grande das tropas, estavam posicionados na retaguarda do exército. E atrás deles estavam os soberanos de muitas províncias, e Ketumat, e Vasudana, e o filho poderoso do rei de Kaze. Então as tropas do teu lado esperando alegremente pela batalha, ó o Barata, sopraram suas conchas com grande prazer, e deram rugidos leoninos. E ouvindo os gritos daqueles combatentes cheios de alegria o venerável Avô Kuro, dotado de grande bravura, proferido um rugido leonino, soprou sua concha. Nisso, conchas e baterias e diversas espécies de pezes e pratos foram soados imediatamente por outros, e o barulho feito tornou-se um tumulto alto. E Madhava e Arjuna, ambos posicionados em um grande carro ao qual estavam unidos corcéis brancos, sopraram suas conchas excelentes, enfeitadas com ouro e joias. E Rishikesa soprou a concha chamada Panchajânia, e Dananjaya aquela chamada Devadata. E Vricudara de Atos Terríveis soprou a concha enorme chamada Paundra. E o filho de Kunt o rei de Xitira soprou a concha chamada Nantavijaya, enquanto Nácula e Saadeva aquelas conchas chamadas Sugosa e Manipuxpaca. E os soberanos de Kaze, e Saívia, e Cicandinho o poderoso guerreiro em carro, e Drishtadumna, e Virata, e o poderoso guerreiro em carro o Satyaki, e aquele grande arqueiro o rei dos Panchalas, e os cinco filhos de Draupadim, todos sopraram suas conchas grandes e deram rugidos leoninos. E aquele grande barulho proferido lá por aqueles heróis reverberou ruidosamente pela terra e o firmamento. Assim, ó o grande rei, os Kuros e os Pandavas, ambos cheios de alegria, avançaram uns contra os outros para lutar novamente, e chamuscar uns aos outros dessa maneira. Capítulo 52 Bhishma e Ajuna lutavam igualmente equiparados. Dritarashtra disse, quando as minhas e as hostes hostes estavam assim formadas em ordem de batalha, como os principais batedores começaram a atacar? Sanjaya disse, quando todas as divisões estavam assim organizadas, os combatentes esperaram, todos equipados em armadura, e com seus estandartes belos todos erguidos. E vendo a hoste Kuro que parecia o oceano ilimitado, teu filho Duryodhana, ó o rei, posicionado dentro dela, disse para todos os combatentes do teu lado, equipados em armadura como vocês estão, comecem a lutar. Os combatentes então, nutrindo intenções cruéis, e abandonando suas próprias vidas, todos avançaram contra os Pandavas, com estandartes erguidos. A batalha que ocorreu então foi violenta e de arrepiar os cabelos. E os carros e elefantes estavam todos misturados. E flechas com belas penas, e dotadas de grande energia e pontas afiadas, disparadas dos guerreiros em carros, caíam sobre elefantes e cavalos. E quando a batalha começou dessa maneira, o venerável Avô Kuro, o poderosamente armado Bhishma de destreza terrível, equipado em armadura, pegando seu arco, e se aproximando deles, derramou uma chuva de flechas sobre o filho heróico de Subhadra, e o poderoso guerreiro em carro Arjuna, e o soberano dos Kekaias e Virata, e Drishtadyuna da linhagem de Prishata, como também sobre os guerreiros Shedi e Matusya. E aquela formação de combate imensa dos Pandavas vacilou no começo por causa daquele herói. E terrificante foi a luta que ocorreu entre todos os combatentes. E homens a cavalo e guerreiros em carros e principais dos corséis caíram rápido. E as divisões de carros dos Pandavas começaram a fugir. Então aquele tigre entre homens, Arjuna, observando aquele poderoso guerreiro em carro Bhishma, disse furiosamente para ele da linhagem de Vrishni, proceda para o lugar onde o avô está. Alto da linhagem de Vrishni, é evidente que este Bhishma, com ira estimulada, aniquilará minha hoste para benefício de Dureubana. E este Drona, e Kripa e Salia e Vikarna, ou Janardana, junto com os filhos de Dhritarashtra encabeçados por Dureudana, e protegidos por este arqueiro firme massacrarão os Panchalas. Eu mesmo, portanto, pararei Bhishma por causa de minhas tropas, ou Janardana. Para ele Vasudeva então disse, tenha cuidado, ó Dananjaya, pois eu logo te levarei, ó herói, em direção ao carro do avô. Dizendo isso, ó o rei, Saúl levou aquele carro, o qual era célebre pelo mundo, diante do carro de Bhishma. Com pendões numerosos todos ondulando, com corséis parecendo belos como um bando de gros brancos, com estandarte erguido no qual estava o macaco rugindo ferozmente, sobre seu carro grande de refugência solar, e cujo estrépito parecia o rebombar das nuvens, massacrando as divisões Caurava e os Surazenas também, o filho de Pandu, aquele aumentador das alegrias de amigos foi rapidamente para o confronto. Ele assim avançando impetuosamente como um elefante enfurecido e assim apavorando na batalha combatentes valentes e derrubando-os com suas flechas, Bhishma o filho de Santano, protegido pelos guerreiros encabeçados por Sendava e pelos combatentes do leste e os salveiras e os que caías, enfrentou-o com grande impetuosidade. Quem mais salva o avô Kuro e aqueles guerreiros em carros, isto é, Drona e o filho de Vikartana Karna, é capaz de avançar em batalha contra o portador do arco chamado Gandiva. Então, ó o grande rei, Bhishma, o avô dos Kauravas, atingiu Arjuna com setenta e sete flechas e Drona o atingiu com vinte e cinco, e Kripa com cinquenta, e Duryodhana com sessenta e quatro, e Salia com nove flechas, e o filho de Drona, aquele tigre entre homens, com sessenta, e Vikartana com três flechas, e Sendava com nove e Sakune com cinco. E Artaiane, ó o rei, perfurou o filho de Pandu com três flechas de cabeça larga. E embora perfurado por todos os lados por eles com flechas afiadas, aquele arqueiro formidável, aquele guerreiro poderosamente armado, não vacilou como uma montanha que é perfurada com flechas. Nisso ele, ó o enfeitado com diadema, de alma incomensurável, ó o touro da raça Bharata, em retorno perfurou Bhishma com vinte e cinco, e Kripa com nove flechas, e Drona com sessenta, ó o tigre entre homens, e Vikarna com três flechas, e Artaiane com três flechas, e o rei do Ryodhana também com cinco. E então o Satyaki, e Virata e Drishtadyuna da linhagem de Prishata, e os filhos de Draupadim, e Abhimanyu, todos os cercaram, procedendo para sua defesa. Então o príncipe dos Panchalas, apoiado pelos Somarkas, avançou em direção ao grande arqueiro Drona que estava empenhado em procurar o bem-estar do filho de Ganga. Então Bhishma, aquele principal dos guerreiros em carros, perfurou rapidamente o filho de Pandu com oitenta flechas afiadas, pelo que os combatentes no teu lado ficaram muito satisfeitos. Ouvindo os gritos daqueles leões entre os guerreiros em carros, Dananjaya, dotado de grande coragem, então entrou alegremente no meio daqueles leões entre guerreiros em carros, e se divertiu com seu arco, ó o rei, visando sucessivamente aqueles poderosos guerreiros em carros. Então aqueles soberanos de homens, o rei do Ryodhana disse para Bhishma, vendo suas próprias tropas assim afligidas em batalha pelo filho de Prita, este filho poderoso de Pandu, ó o senhor, acompanhado por Krishna, Derrubando todas as nossas tropas, derrube as nossas bases, mesmo que tu, ó o filho de Ganga, e aquele principal dos guerreiros em carros, Drona, estejam vivos. Ó o monarca, é somente por tua causa que Karna, pondo de lado suas armas, não luta com os filhos de Prita em batalha, embora ele seja sempre um bem-querente meu. Faça, portanto, ó o filho de Ganga, aquilo pelo qual Palgume possa ser morto. Assim endereçado, ó o rei, teu pai Devavrata, dizendo, Que vergonha para o costume txatria! Então procedeu em direção ao carro de Parta. E todos os reis, ó o monarca, vendo ambos aqueles guerreiros com corcéis brancos unidos aos seus carros posicionados para lutar, deram altos rugidos leoninos, e também sopraram suas conchas, ó o majestade! E o filho de Drona e do Ureudana, e teu filho Vicarna, cercando Bishma naquele combate, se posicionaram, ó o majestade, para lutar. E assim todos os Pandavas, cercando Dananjaya, se posicionaram para combate feroz. E a batalha então começou. E o filho de Ganga perfurou o Parta naquele combate com nove flechas. E Arjuna o perfurou em retorno com dez flechas, penetrando nos próprios órgãos vitais. Então, com mil flechas, bem disparadas, o filho de Pandu Arjuna, afamado por sua habilidade em batalha, encobriu Bishma por todos os lados. Aquela rede de flechas, no entanto, de Parta, ó o rei, Bishma o filho de Santano, frustrou como uma rede de flechas própria. E ambos bem satisfeitos, e ambos se deleitando em batalha, lutaram um com o outro sem ganhar qualquer vantagem sobre o outro, e cada um desejoso de neutralizar as façanhas do outro. E as sucessivas revoadas de flechas disparadas do arco de Bishma eram vistas serem dispersadas pelas flechas de Arjuna. E assim as revoadas de flechas atiradas por Arjuna, cortadas pelas flechas do filho de Ganga, caíam todas no chão. E Arjuna perfurou Bishma com vinte e cinco flechas de pontas afiadas. E Bishma, também, naquele combate, perfurou Parta em retorno com nove flechas. E aqueles dois guerreiros poderosos, aqueles castigadores de inimigos, perfurando os corséis um do outro, e também os varais e as rodas do carro um do outro, começaram a se divertir. Então, ó o rei, Bishma, aquele principal dos batedores, atingiu Vasudeva no meio de seu peito com três flechas. E o matador de Madhu, atingido por aquelas flechas atiradas do arco de Bishma, brilhava naquela batalha, ó o rei, como uma Kinsuka fluorescente. Então Arjuna, indignado ao ver Madhava, perfurou naquele combate o quadrigário do filho de Ganga com três flechas. E ambos os heróis, lutando um com o outro contra o carro um do outro, não tiveram êxito em visar um ao outro no combate. E pela habilidade e destreza dos quadrigários de ambos aqueles guerreiros, ambos exibiram, ó o rei, belos círculos e avanços, e retiradas em relação a seus carros moventes. E, ó o monarca, vendo a oportunidade para atacar, eles frequentemente mudavam posições, ó o rei, para obter o que eles procuravam. E ambos os heróis sopraram suas conchas, misturando aquele clangor com seus rugidos leoninos. E aqueles poderosos guerreiros em carros vibraram seus arcos, ambos da mesma maneira. E com o clangor de suas conchas, e o estrépito das rodas de seus carros à própria terra foi repentinamente ofendida. E ela começou a tremer e produzir barulhos subterrâneos. E ninguém, ó o touro da raça barata, podia detectar quaisquer pontos fracos em ambos. Os dois eram possuidores de grande poder, e grande coragem em batalha, um era igual ao outro. E somente pela visão de seu estandarte os Kauravas podiam se aproximar dele para ajudar. E da mesma maneira os Pandavas se aproximaram do filho de Prita para ajudar, guiados por seu estandarte somente. E vendo, ó o rei, destreza assim mostrada por aqueles dois principais dos homens, ó o barata, todas as criaturas presentes naquela batalha estavam muito admiradas. E ninguém, ó o barata, observava qualquer diferença entre os dois, exatamente como ninguém encontra qualquer transgressão em uma pessoa observadora de moralidade. E ambos às vezes se tornavam perfeitamente invisíveis por causa de nuvens de flechas. E logo ambos se tornavam visíveis naquela batalha. E os deuses com Gandharvas e os Sharanas, e os grandes Rishis vendo sua destreza disseram uns aos outros, estes poderosos guerreiros em carros, quando excitados com raiva, não podem jamais ser vencidos em batalha por todos os mundos com os deuses, os Azuras e os Gandharvas. Esta batalha muito extraordinária seria extraordinária em todos os mundos. De fato, uma batalha como esta nunca acontecerá novamente. Bhishma é incapaz de ser conquistado em combate pelo filho de Prita de grande inteligência, derramando suas flechas em batalha, com arco e carros e corcéis. Assim também aquele grande arqueiro, o filho de Pandu, incapaz de ser vencido em batalha pelos próprios deuses, Bhishma não é competente para conquistar em combate. Enquanto o próprio mundo durar, assim esta batalha continuará igualmente. Nós ouvimos essas palavras espalhadas lá, Oho Rei, repletas de louvor ao filho de Ganga e a Juna em batalha. E enquanto aqueles dois estavam empenhados em mostrar sua destreza, outros guerreiros, do teu lado e dos Pandavas, Oho Barata, matavam uns aos outros em batalha, com cimitarras de pontas afiadas, e machados de batalha polidos, e inúmeras flechas, e diversos tipos de armas. E os bravos combatentes de ambos os exércitos derrubaram uns aos outros, enquanto aquele conflito terrível e homicida durou. E o confronto também, Oho Rei, que ocorreu entre Drona e o príncipe dos Panchalas foi terrível. Capítulo 53 Drona e Drishtadyuna lutam. Dhritarashtra disse, Diga-me, Oho Sanjaya, como aquele grande arqueiro Drona e o príncipe Panchala da linhagem de Prishata enfrentaram um ao outro em batalha, cada um lutando seu melhor. Eu considero o destino como superior, Oho Sanjaya, ao esforço, quando nem o filho de Santano Bishma pode escapar do filho de Pandu em batalha. De fato, Bishma, quando enfurecido em batalha podia destruir todas as criaturas móveis e imóveis, porque, Oho Sanjaya, ele não pode então por meio de sua destreza escapar do filho de Pandu em batalha. Sanjaya disse, Escute, Oho Rei, calmamente a esta batalha magnífica. O filho de Pandu é incapaz de ser vencido pelos próprios deuses com vazava. Drona com diversas flechas perfurou Drishtadyumna e derrubou o quadrigário do último de seu nicho no carro. E, Oho Majestade, o herói enfurecido também afligiu os quatro corcéis de Drishtadyumna com quatro flechas excelentes. E o heróico Drishtadyumna também perfurou Drona no combate com nove flechas afiadas, e dirigiu-se a ele, dizendo, Espere! Espere! Então, além disso, o filho de Baradivaja de grande destreza e alma incomensurável cobriu com suas flechas o colerico Drishtadyumna. E ele pegou uma flecha terrível para a destruição do filho de Prishata cuja força parecia aquela do raio de sacra e que era como uma segunda vara da morte. E vendo aquela flecha mirada pelo filho de Baradivaja em batalha, gritos altos de Oiá e ergueram-se, Oho Barata, dentre todos os combatentes. E então nós vimos a extraordinária coragem de Drishtadyumna, tanto que aquele herói resistiu sozinho, imóvel como uma montanha. E ele cortou aquela flecha terrível e ardente indo em direção a ele como sua própria morte, e também derramou uma chuva de flechas no filho de Baradivaja. E vendo aquele feito difícil realizado por Drishtadyumna, os panchalas com os pandavas, cheios de alegria, deram gritos altos. E aquele príncipe, dotado de grande destreza, desejoso de matar Drona arremessou nele um dardo de grande impetuosidade, decorado com ouro e pedras de lápis lazuli. Nisso o filho de Baradivaja, sorrindo, cortou em três fragmentos aquele dardo enfeitado com ouro que estava indo em direção a ele impetuosamente. Vendo seu dardo assim frustrado, Drishtadyumna de grande destreza derramou torrentes de flechas em Drona, Oho Rei! Então aquele poderoso guerreiro em carro Drona, desviando aquela chuva de flechas, cortou, quando a oportunidade se apresentou, o arco do filho de Drupada. Seu arco assim cortado no combate, aquele guerreiro poderoso de grande renome, arremessou em Drona uma massa pesada dotada da força da montanha. E arremessada de suas mãos, aquela massa percorreu o ar para a destruição de Drona. E então nós vimos a destreza estupenda do filho de Baradivaja. Pela agilidade do movimento de seu carro, ele se desviou daquela massa decorada com ouro, e tendo-a frustrado, ele disparou no filho de Prishata muitas flechas de gume afiado, bem temperadas, providas de asas douradas, e afiadas em pedra. E estas, atravessando a cota de malha do filho de Prishata, beberam seu sangue naquela batalha. Então Drishtadyuna de grande alma, pegando outro arco, e aplicando sua destreza, perfurou Drona naquele combate com cinco flechas. E então aqueles dois touros entre homens, ambos cobertos com sangue, pareciam belos como duas quinsucas florescentes na primavera matizadas com flores. Então, ó o rei, inflamado com ira e empregando sua destreza na chefia de sua divisão, Drona mais uma vez cortou o arco do filho de Drupada. E então aquele herói de alma incomensurável cobriu aquele guerreiro cujo arco estava cortado, com incontáveis flechas retas como as nuvens derramando chuva em uma montanha. E ele também derrubou o quadrigário de seu inimigo de seu nicho no carro. E seus quatro corcéis, também, com quatro flechas afiadas, Drona derrubou naquele combate e deu um rugido leonino. E com outra flecha ele cortou a proteção de couro que envolvia a mão de Drishtaduna. Seu arco cortado, privado de carro, seus corcéis mortos, e quadrigário derrubado, o príncipe de Panchala desceu de seu carro, massa na mão, mostrando grande coragem. Mas antes que ele pudesse descer de seu carro, ó o Barata, Drona com suas flechas cortou aquela massa em fragmentos. Esta façã me apareceu extraordinária para nós. E então o príncipe poderoso dos Panchalas de braços fortes, pegando um escudo belo e grande decorado com cem luas, e uma cimitarra grande de belo feitio, avançou impetuosamente pelo desejo de matar Drona, como um leão faminto na floresta em direção a um elefante enfurecido. Então esplêndida foi a bravura que nós vimos do filho de Baradivaja, e sua habilidade de mão no uso de armas, como também a força de seus braços, ó o Barata, visto que, sozinho, ele deteve o filho de Trishata com uma chuva de flechas. E embora possuidor de grande poder em batalha, ele não pôde proceder mais adiante. E nós vimos o poderoso guerreiro em carro Drish Tadumna, permanecendo onde ele estava e desviando aquelas nuvens de flechas com seu escudo, usando seus braços com grande destreza. Então o poderosamente armado Bima dotado de grande força chegou lá rapidamente, desejoso de ajudar em batalha o filho de grande alma de Trishata. E ele perfurou Drona, ó o rei, com sete flechas de ponta afiada, e rapidamente fez o filho de Trishata subir em outro carro. Então o rei Duriodana instigou o soberano dos Kalingas, apoiado por uma grande divisão, para a proteção do filho de Baradivaja. Então aquela terrível e imensa divisão dos Kalingas, ó os soberanos de homens, avançou contra Bima por ordem de teu filho. E Drona então, aquele principal dos guerreiros em carros, abandonando o príncipe de Panchala, enfrentou Virata e Drupada juntos. E Drish Tadumna também procedeu para proteger o rei Odistir em batalha. E então começou uma batalha violenta, de arrepiar os cabelos, entre os Kalingas e Bima de grande alma, uma batalha que foi destrutiva da população, impressionante, e terrível.